E aí, que ele caiu aqui a pia Primeiro na sua conta, eu dou sim, mano É nóis, amocones Vai cair prédio Tem uma dupla só Tem uma dupla só? Peguei Eu vou pra cima dele já, hein? Vê se ele vai cair do outro lado, a gente me avisa Caiu Caiu, caiu, tá com pouquíssima vida, velho Não, caiu do outro lado, velho Tô ouvindo, tô ouvindo Tô ouvindo Cara, eu dei muito tiro nesse maluco, velho Tem mais um aí Ele tava no outro prédio Tá em cima do outro prédio É, eu vi Deixa ele descer que eu mato, relaxa Tá descendo Tá descendo Tô dando a volta Dá a volta aí que você pega ele, mano Boa, moleque Capa Capa colete 3 Já estragou É, tava estragado Mas, tava pouquinho Então, vou fazer que nem o Murilo falou Deu Fechou base, tem uma base pra nós Boa Fechou de colete 2 aqui, mano Caralho, tô com fome, Raquel Tomar banho, hein, bicho Na moral, mano Nossa, tô numa larica aqui, molecada Vocês não tem noção, velho Que dia que eu não falo que eu tô na larica, né, velho Quando vocês veem um dia eu fazendo live sem falar que tô na larica É porque eu não tô na larica 8x, velho Vou botar a perna Vou botar a perna Ah, começou a saga da parada sem arma e sem cura, velho Tchau All around the globe. Caralho, se eu gosto de Resident Evil 7, vai tomar no cu. Sou apaixonado por Resident Evil, mano. Não, eu não gosto de comer durante a live, não, velho. Sujar meus periféricos. Sou mó viadão aqui em cima, eu cuido das minhas paradas. Isso é louco. Eu gosto de fechar a live, daí eu desço, vou comer alguma coisa. Aí eu pego e fico... assistindo os vídeos, velho. Tanto dia tem vídeo, mano. Pra falar real, eu tenho que subir meu vídeo de amanhã. Esqueci de mandar pro Adalto fazer thumb, merda. Ele renova automaticamente o... O sub renova automaticamente se você deixar, mano. Se você colocar pra cancelar, ele cancela. Caralho, Marcelo, não vai achar uma 8X aí, não, velho? Vou te dar uma... Uma... Uma car pra te dar uma 8X, não? Pô, tá difícil não achar nem a R aí, né? É... Sofra do mal que eu sofri. Vai, vai... A porta ali tão ruim. A porta ali tão ruim... A porta ali tão ruim. Caralho Falar que eu não tô com duas 8x Mentiu, hein Conchila 3 aqui Tô com duas 12x na mão Top, hein Eu vim nos AP aqui e não tem nada, pô Os dois AP que eu fui Tu já tem car? Não Machás? Algum? Não Só achei mira mesmo Tô com duas 8x e duas 4x, mano Achei minha arma aqui Não, não joguei com os gringos hoje não, mano Já foi se não der legging aqui, já? Já Outdoor? Já Vem cá Chegando? Cara, tô escutando, mas... É, eu também escutei É, aham, 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 um bug, vem aqui Tô aqui atrás, mano Eu, uma moto Não acredito, cara Tô sem mira Tô sem mira Ah, não acredito Tá muito longe, gente? Um pouco Vamos ver se eu cheguei Nossa Não acredito que eu não matei esse cara, velho Ah Muito bumbo, velho Meu Deus do céu Mas você viu eles antes? Vi Mas eu fui atirar Esqueci que eu tava sem mira E a mira desse cara é um... Nojo Um nicho Nossa, velho Não acredito que eu morri, velho Ele tá de... Guilisute Ele tá lá no outdoor, velho Ele é bem ruim Eu só não matei porque não tava sem mira E aí Tchê-tchá-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Não, acabou Não, acabou Ah, essas armas estavam todas aqui atrás, mano Tem uma... N4 mais cara ali Se consegui no meu loot tem silenciador de AR e de Sniper É, já tô de silenciador também Quero só achar esse cara, né? Nossa, eu morri muito estupidamente Eu me odeio Ah, o cara cagou no carro, mano Filha da puta Vou lá fazer Blitz Nossa Eu sei que tava de 2x na Scar, mano Vai tomar no cu Tava de 8x nessa merda Vou tomar no cu, velho Nossa, valeu, diga Pra avisar, mano Que bosta Não sou eu E aí, Márcio, confia? Com certeza. Com certeza, na real. Vamos ver quantos que eu vou fazer aqui. Quando o gás começar a fechar, os caras vão começar a passar aqui, velho. E o bicho vai comer. Vou botar uma live por aqui. E aí, eu vou botar uma live por aqui. E aí, eu vou botar uma live por aqui. Ah, tá. Beleza, Vitão. Tá certo. Mas acho que tem nego lá na frente, trocando o barulho. Eu sou gay, cara. Lute, na real. Lindo. Caralho, velho. O cara matou de VSS, viado. Vocês já jogaram no AS? Estamos aqui agora. Cara, é muito de boa, não é? Sim, mano. Eu... Nossa, eu peguei... Nossa, meu jacos foram todos lá. O cara já tá acabando esses aí, cara. Ficou lá, velho. Ficou lá, velho. Pô, velho. Ô, Murilo. Fui atirar no cara, disse cá, botei a mira e errei tudo, cara. Não consigo ver nada. Não era um site horrível. Meu Deus do céu. Arrascar tem a pior mira do jogo. Meu Deus do céu. Botei e errei tudo. Não é pior. Não consegui nem ver o cara mais. Não exige. Aham. Caralho, galera. Cadê os balões? Se eu chegasse agora da escola, querido? Não, não. Tava deitado fazendo nada. Matendo punheta, né, filho? Tava mexendo no celular. Vai abrir live? Acho que não, cara. Não pretendo abrir live. Não, não. Tô cansado. Tô cansado. Vai da escola 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. O margem. O cara quer ter um PC stream e faz live, velho. Vai tomar no cu, né, mãe? Pô, mas dessa hora nem vale mais a pena, pô. Vale? Cara, toda hora vale, velho, se você for fazer live. O que não vale é tu ficar sem fazer live, velho. Aí você só se fode. Ah, aí tu falou bonito, hein. Não, tu falando sério, pô. É igual o YouTube, né? Você fica sem fazer vídeo no YouTube. Como é que tá a monetização? Tá melhorando? Ah, eu botei looks. Mais ou menos. Agora? No meu... No meu canal. Top, mano. Vamos ver também que ele é aquilo lá. Não tô nem fazendo. O que é que tu vai pedir ajuda do teu tio, ó, querido? Tudo o que tem jeito, né? Como não, velho? É só fazer um Twitter, assim, canal de gameplay e tá pau. Deu, acabou. Não faz diferença nenhuma, velho. Na Twitch? É, não faz diferença nenhuma pro cara, pro teu tio. Não, não faz diferença nenhuma pro Murilo. Não vai fazer diferença nenhuma. Exatamente. Como não? Não faz, velho. Não faz, não. O canal dele é cheio de anime, de coisa, sei lá. Aí o Murilo transmite e começa a jogar Naruto, pô. Eu tenho, sabia? Eu tenho Naruto Boruto lá. Como é que você joga essas porcaria? Eu comprei o meu tio jogado, né? Nunca nem abri o jogo. Não vai me matar, Vini? Vou, relaxa. Eles tão pegando o carro. Olha, amanhã que horas? 9 da semana. Uma hora da manhã tá aí, tá ligado? Hoje mais cedo eu tava jogando, tá ligado? Daquela hora eu não sei se eu tava assim. Eu entrei pra jogar salto. Você jogou? É, eu cheguei a jogar um. Pô, eu peguei 16 kills. Eu fiquei rodando, tá ligado? No último, eu sei. Fiquei rodando procurando os caras, assim, correndo no aberto. Procurando os caras. Ainda peguei... É... Drop. Eu nunca pego drop, tá ligado? Tô soltado a gamba. Pra ir em drop. Tô soltado a gamba. Vamos lá. Tem dois ali, tá vendo? O cara vira o tomada, tá no fredo. Tá de cara, eu acho. O cara vai tentar reviver, velho. Um já foi. O botão aceitou. Cara, isso é muito bom, velho. Na moral. Ai, se fizeram coisa melhor pra se jogar, não mostraram ainda pra mim, mano. Aí, Marcelo, deve ser que você tá aqui brincando comigo, viado. Porra. Pô, meio que é isso, hein? Ah... Pagando idiominho pra quê, porra? O Marcio ainda acha que o nego vai acreditar. Ainda tem esperança. É o último que morre, né, querido? Eu vou em cima de nego, mano. Eu vim nego pra cá. Ih, um droga aqui. Ah, verdade. Agora já era, galera. Foda-se. Nessas casas aqui, ó. Vai pra trás daí, ô, meu. Ah, eu passei. Vai pra trás daí, pra amanhã? Não, não. Vai ter rápido. Vai ter rápido. Vai fazer enquanto morre. Só que é chato, tá ligado? Eu tenho que pegar dois... Um... Não sei. Duas frasezinhas bonitinhas sobre paz. E dois autores fizeram de fazer um... Um... Um taste-stake, tá ligado? Um aí, dizendo uma contradição. Pronto, galera. Pega uma do Trump. Não, eu tenho umas limitadas, tá ligado? Tá perto aí, hein? Confia, hein? Opa. Opa. Fechado aí. Tá ligado... Ô, Márcio, tá ligado aquele hack que a gente viu? Como o motor 75? Uhum. Como ficou correndo em volta do mapa pra tentar achar a gente? Uhum. Na partida que eu tava jogando hoje mais cedo, eu tava igual aquele cara, tá ligado? Eu pegava um carro, eu ficava rodando e buzinando, tá ligado? Pra ver se alguém tirava. Aí se alguém tirava, eu parava o carro e eu trocava o tiro com o cara. Ah, cê é o melhor, né, mano? Cê é louco. É, mano. Não importa, é que nós te viu jogando? Não é possível que os caras não chamaram você pra LG, mano? Cê joga demais. Oh, oxe. Eles pediram mais dicas pra mim. Ah, cê é coach dos caras, mano? Sou, sou. Ah, eu não falei pra vocês, não? Ups, deve ter esquecido de falar isso. Foi naquelas laranjas, né, Márcio? O barulho não foi? Eu acho que foi nessa que tu tava ali, né? Não, nem fudendo, pô. Ele vai ter que sair. Mas foi de porta o barulho? Sim, sim, sim. Mas eu fui só em uma casa. Eu fui nessa casa aqui, ó. Então, é nessa laranja aí. Então, isso que eu tô falando. Foi na laranja, porra. Ei, demora. Tu tava encostado nela. Tu tava encostado nela, o cara abriu do teu lado. A porra. Não é safe. Ele vai ter que vazar. Já, já. Ele vai ter que vazar. Ele vai ter que vazar. Ele vai ter que vazar. Nossa, eu quero ir pro lado errado. Não tô safe eu, espero. Nossa, olha isso. Tá só o seu chifre pro lado de fora. Nunca que alguém vai saber o que tu tem. Cara, isso daqui, eu tô mais fora do que dentro, velho. Achei um cara ali, ó. Esse silenciado deve ser ali na negativa, na direita, mano. Lá na frente. 5 segundos. 5 segundos. Tá. Tem 2 lá na frente. Tem 3. Falta mais 2 pra você achar. Tá. Tem 2 lá na frente. Tem 1 pro lado aí. Na casa. Tá. Entrou ali no coisinha. A ponto 3. Tem 2. Tá atrás da casa. Atrás da casa. O outro na direita, o outro tá na direita da casa, o amigo dele. Tu não confirmou não, né? Confirmei. Ah, confirmou. Tá, tem um lá e o outro não assim. Esse que rushou é o da... É, o que tava do... Naquela coisinha alta lá. Aí. É tu e... Eu acho que o cara tá atrás da árvore, velho. Mas eu não tenho certeza. Parece que eu vi ele, mas eu não tenho certeza. Ó, se ele me vê, GG. Se ele não me vê, GG. Ele tá atrás desse morro aí. Ah, não, tá ali, tá ali, tá ali na casa. Ganhou, GG. Tá luteando, velho. Olha isso. O cara luteando, faltando um contra um. Eu falei, não falei que os caras não luteiam? Eu não falei. Eu falei isso, não falei? Lembra ontem? Acabou? Sendo que tu matou o cara ali, né? Acabou, acabou, acabou. Ele ganhou. Eu não falei, é que é muito mais legal. Ah, e esse é o famoso tanso. Eu errei bala pra caralho. Ele ficou perdidinho, mano. Ah, velho. Tava três, colete três e luteando ainda. Meu Deus, que que esse cara tava luteando aqui? Tava três e luteando aqui.